E hoje eu quero fazer uma pergunta pra você, cara. A gente vai estar trabalhando em cima da nova NR1, então é aquela que vai entrar em vigência a partir de março de 2021, né, pra elaboração do PGR. Então, pessoal aí, ó, esquece PPRA, tá? A gente tá trabalhando PGR que vai pro ano que vem. Então, assim, pela nova NR1, eu sou obrigado a identificar riscos ergonômicos, Samuel, no PGR, eu tenho essa obrigação, cara? O que você me fala quanto a isso? Tem que identificar, Tiago. Na verdade, assim, olha, se a gente for... A NR1 ficou gigantesca, né? A gente tava acostumado com aquela NR1 pequenininha e eu até deixei o número da cola aqui porque é muito item dentro da... Então, assim, olha, o PGR, eu acredito que a tua live de ontem eu entrei e assisti também e vocês comentaram bastante, né, sobre esse novo formato, GRO, PGR, né? Então, o que acontece? Lá dentro ele fala, eu vou até ler o texto, deixei colado aqui pra gente ler junto, que a organização, ou seja, a empresa, deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17. Ou seja, ele tá puxando a obrigação da empresa em cumprir a NR17. Ou seja, se eu tenho que cumprir a NR17, eu vou ter que, obrigatoriamente, realizar um trabalho de ergonomia pra poder responder o PGR. Então, o PGR, eu não vou ter que apresentar o risco? Tem risco ergonômico lá ou não? Então, eu vou ter que conversar de acordo com a NR17, né, dentro do PGR. Então, me corrija se eu estiver errado, Samuel. Quer dizer o quê? Se eu for elaborar o PGR, eu preciso, obrigatoriamente, ter uma análise ergonômica do trabalho? Sim, vai ter que fazer. Olha só, porque lá dentro do texto ele fala que eu vou ter que fazer um trabalho de acordo com a NR17. Eu não tenho como não fazer análise ergonômica, porque a NR17, ela trata de análise ergonômica. Tá vindo uma revisão da análise ergonômica da NR17. E se tá vindo uma revisão, o que a gente tá vendo aí, que todas as normas que estão sendo reanalisadas e refeitas pela equipe, elas estão vindo mais técnicas e não mais simples. Olha a NR1, por exemplo. Então, provavelmente, não vai facilitar. Eu acho que vai deixar ela mais técnica, né? Então, respondendo a pergunta, tem que fazer a análise ergonômica pra atender o PGR? Tem. Legal. 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 Legal.